A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 5 Dante passa do primeiro para o segundo círculo. Ali encontra o primeiro dos seres infernais, Minós, o demônio que julga as almas que chegam ao inferno e indica em que círculo devem ser atiradas. No segundo círculo estão os condenados pelo pecado da luxúria. Seu castigo é serem açoitados por uma tempestade perpétua. Dante pergunta a Virgílio se pode conversar com alguma daquelas almas. Autorizado, ouve Francesca da Rimini, que gira pela tempestade agarrada a seu amante, o Lomala Testa, contar a dolorosa história de sua culpa. Depois de ouvi-la, desmaia de compaixão. Desci então do primeiro ao segundo círculo, onde o espaço se estreita, a dor se amplia e nos machucam os lamentos que ouvimos. Ali estava o horripilante Minós, que examina a culpa das almas que chegam e, rosnando, as julga e as envia para as fossas infernais. Quando a alma condenada surge diante dele, ela confessa todos os seus pecados. Ao conhecer a culpa de cada uma delas, Minós determina onde a alma deve ficar no inferno. Ele faz isso enrolando a horrenda cauda até chegar ao número do círculo em que a alma deve ser atirada. Diante dele, sempre há uma multidão de sombras que, uma após a outra, confessam e ouvem a sentença depois da qual são jogadas no fosso. Ó tu que vens ao doloroso asilo, disse Minós quando me viu, deixando de lado seu trabalho. Olha o que fazes e aquele em que te fias. Não deixes a porta enorme pela qual entraste te enganar. E meu guia a ele. Por que gritas assim? Isso não impedirá que ele entre. Pois quis assim quem está onde se pode fazer tudo que se deseja. E mais não digas. Então comecei a ouvir os dolorosos gemidos. Estava no ponto onde a força do pranto tocava duro em minha alma. Era o lugar onde a luz cala e um mugido perene ressoa, tal como faz o mar durante a tempestade quando os ventos se combatem. O ventarrão infernal que nunca cessa de carregar os espíritos em seu redemoinho e ainda os verga e os golpeia, molestando-os. Quando chegam à beira do precipício, soltam gritos gemidos e lamentos, e blasfemam contra a virtude divina. Compreendi, então, que essa era a forma do castigo destinado aos pecadores da carne, que submetem a razão ao desejo. Como as andorinhas que no inverno voam em bandos, formando fileiras largas e densas, assim iam aquelas almas más, jogadas para lá e para cá, para cima e para baixo, a força do sopro do redemoinho infernal. Nenhuma esperança se conforta, nem de pousar, nem de obter uma pena menor. Como os grous que ao mesmo tempo voam e cantam seus ais, traçando no ar uma longa linha, assim eu as vi, lamentando-se, enquanto eram levadas pela tempestade. Por isso eu disse. Mestre, quem é essa gente que o ar negro tanto castiga? A primeira entre elas, disse-me por partes, foi imperatriz de muitas estirpes. O vício da luxúria a deixou tão sem freios, que, para remover qualquer culpa de seus atos, fez da libido lei. Essa é Miramis, de quem lemos ter sido esposa de Nino, a quem sucedeu para governar a Assíria, que hoje o sultão governa. A outra ali é Dido, que se enamorou, depois de viúva traindo as cinzas de Siqueu. A outra ali é a luxuriosa Cleópatra. E vê Helena, pela qual tantos reis brigaram, e também o grande Aquiles, que fez seu último combate apaixonado. Veja Pares, Tristão. E mais de mil sombras me mostrou e apontou-me com o dedo. Sombras que desta vida partiram a força do amor. Depois que ouvi o meu doutor nomear as damas e os cavaleiros da antiguidade, fiquei comovido e quase sucumbi, então comecei. Poeta, gostaria muito de falar com aqueles dois que vão abraçados, parecendo mais leves e rápidos que os demais. Ele é a mim. Presta atenção à hora em que eles estiverem mais perto de nós, e pede a eles pelo amor que os une, que eles te atenderão. Assim que o vento os aproximou de nós, falei-lhes. Ó almas fatigadas, vim de falar conosco, se nada vos impede. Como pombas que voltam ao ninho, com as asas elevadas e firmes, guiadas pela vontade, voaram até nós, saindo do grupo em que estava dito. Tão forte e afetoso foi nosso apelo que vieram pelo ar imundo. Ó animal gracioso e benevolente, que visita o ar fosco, nós que tingimos o mundo de sangue, se fôssemos amigos do rei do universo, pediríamos para ele a paz que desejas, pois tu te apiedas de nosso perverso mal. O que quiseres ouvir e falar, nós falaremos e ouviremos, enquanto o vento continuará assim, estático. Nasci na terra onde o rio pó deságua, para encontrar sossego junto com seus afluentes. Amor, que tão rápido toma o coração gentil, prendeu-me a esta bela pessoa que foi arrancada de mim, e o modo como isso aconteceu ainda me ofende. Amor, que a amado algum amar desobriga, me prendeu a ele com um desejo tão forte que, como vês, ainda não me abandona. O amor nos levou a uma mesma morte, a caína, o nono círculo, espera aquele que apagou a chama de nossa vida. Com essas palavras, narrou sua história. Quando entendi o que aquelas almas suportavam, baixei a cabeça e assim a mantive até o poeta dirigir-se a mim. Em que pensas? Respondi. Ó dor, quantos pensamentos doces, quanto desejo levou os dois a dar esse doloroso passo. Em seguida, me voltei na direção deles e comecei. Francesca, teu martírio me deixa triste e penalizado. Mas diz-me, no tempo dos doces suspiros, a quem e como concedeste teu amor quando conheceste os desejos duvidosos? E ela a mim, nada dói mais do que recordar-se na miséria dos tempos felizes. E isso teu doutor sabe muito bem. Mas se tens tanta vontade de conhecer a origem do nosso amor, eu te direi tudo, chorando e falando ao mesmo tempo. Um dia, liamos por deleite a história de Lancelot, de como o amor o coagia. Estávamos sozinhos, sem nada recear. Por várias vezes, erguemos olhos do livro e face a face nos encarávamos. Até que uma hora fomos vencidos por isso. Enquanto liamos a cena em que a desejada boca de Guinevere era beijada por seu amante, Paolo, que nunca mais será separado de mim, beijou-me a boca todo o trêmulo. O livro fez a nós o que Galeotto fez no romance e daquele dia em diante não lemos nunca mais. Enquanto uma alma nos contava, a outra chorava. Isso me fez sentir a morte por dentro e caí como o corpo morto cai. E aí